Deus é capaz de transformar tua vida Impossível Ele fará Porque és precioso Aos seus olhos E se tiveres a coragem E a loucura de acreditar Então irás provar Que Ele pode muito mais Com certeza Ele pode Deus é capaz de transformar Reinos por ti Abre mares pra que possa Atravessar Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Ele nunca vai ser capaz de deixar de nos amar É preciso crer É preciso crer E se entregar Sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade A tua liberdade Se não queres Mas se te entrega sem reservas Sua vida se transformará Então irás provar Então irás provar A vida por ti A vida por ti A vida por ti Vamos declarar Vamos declarar esse amor juntos Deus é capaz de trocar Reinos por ti Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar A vida por ti E se preciso fosse Ele daria novamente A vida por ti A vida por ti A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz Deus só não é capaz A vida por ti De deixar de te amar Em meu coração Amém 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 Marys